Música Moro aqui faz muito tempo, eu nasci neste lugar Vizinhança foi embora, mas eu resolvi ficar Nunca precisei de luxo, pra desta vida gostar Sendo feliz deste jeito, então por que vou mudar? Conheço cada cantinho, aqui sei onde pisar Vou perder o paraíso, se doutro lugar morar Aqui vivo sem tristeza, disso eu tenho certeza É macúbulo e mornar Música Levanto de manhãzinha, eu vou da lida cuidar Pego meu galo de briga, vou pra vossa trabalhar Bom gente, vamos conhecer aqui ó, a cozinha da dona Maria Ó, que luxo Ô dona Maria, isso aqui é aquele esquema antigo ainda que a senhora fazia lá em Minas Conservava em Minas, nas cozinhas de lá Sim, eu gosto mesmo do sistema antigo Do sistema antigo É, isso Pessoal, quem é que lembra desse sistema gente, ó Que colocava tudo penduradinho aqui, ó É verdade E tudo brilhando, que coisa mais linda E a cozinha sempre, mas eu gosto A senhora gosta, né Sempre assim, a cozinha separada da casa, pode eu cuidar Gente, e dá uma olhada aqui O piso aqui não pode sujar, né Aqui é de chão ainda, gente, ó Pra vocês verem gente, e a senhora não faz piso aqui porque não quer, né É verdade Pra poder conservar É esse aqui que falou que se eu ponhar piso ele não volta mais Não volta mais É Ô gente, isso aí que eu falo, ó O pessoal que mora na roça, só pra vocês verem, ó Eles gostam, eles amam isso aqui, né Muitas vezes a pessoa não troca essa casinha aqui que tá aqui Por uma casa na cidade de luxo, né Sim, é verdade E o que manda é você ser feliz, né É, ser feliz Ser feliz, ó Olha gente Vamos lá Ó, esse molde lenha aqui, ó, tá vendo? Daqui pra baixo, ó É da época do meu pai ainda, que ele era vivo, tá vendo aqui, ó Eita Aqui pra baixo, essa lenha foi ele que cortou E ele que cortou? Ele cortou, já daqui pra cima, como é que vai abaixando Aí eu pego o motor e corto pra minha mãe E corto pra sua mãe Ah, então você nem usa as de baixo ali, então As de baixo, pode ver que já faz bem tempão E quantos anos faz que ele se foi? Vinte e três anos Vinte e três anos E tá ali ainda o serviço que ele fez, né O serviço que ele fez Vocês viram, gente, olha que bacana, gente Olha aqui a lenha Aqui tem lenha aqui pra queimar, aqui dá pra ano, não dá não? Dá pra uns pares de dia Dá uns pares de dia, é, dá uns pares de dia Se for lá em casa, dá pra ano Porque lá em casa não assenta fogão a lenha Acho que uma vez por mês Aqui a senhora assenta todo dia o fogão a lenha? Não é todo dia não, mas eu sinto Tem vezes que eu assento semana inteira A semana inteira? É Agora tem uma vez que eu tô mais sem coragem Eu faço um cais Ah, sim Estão vendo aí que tem um Que tem um moinho também aqui, né Ó Ó, gente, pra vocês verem que bacana Ó Você quer te colocar aqui, né, dona Maria? É, é Coloca aqui Ó, que bacana, gente Ó Bem antigo, né, também Coisa linda E aqui tem um forno, né, ô, Demir? Tem um forno E já são Já são um pãozinho Uma abóbora Uma abóbora Uma leitura, né Uma leitura, hein Cabe um leitura inteiro junto aí, né, Carlos? Cabe, hein Ó E aquele de madeira, o que é aquele ali? Ó, esse aqui? É Esse aqui era um fogão Ah, esse aí era um fogão antigamente Aí minha mãe pegou e destruiu ele E ficou só com aquele lá dentro Ficou só com aquele lá dentro Vou mostrar pro pessoal mais de novo a cozinha Essa aqui, ó Ah, tem uma galinha aqui em cima Aqui, ó E choca direto Ai, rapaz É que ela vai me ver se tem ovo lá Ah, tem ovo lá, ó Tem Ah, não, não, não Mas bico é não, Demir É mansinha Mansinha, né É mansinha Lá já bigou, ó Só pra defender, né Nossa, é bom por causa disso aí, né, cara É, canta coisa linda, né Gente, eu vou voltar a filmar a cozinha da senhora de novo ali Porque eu gamei demais nessa cozinha da senhora aqui, ó Gente, aqui, ó Ô, Demir Eu não tô vendo lugar de colocar lenha nesse fogão aí Aqui ela põe a lenha aqui por cima Ah, põe a lenha aqui, ó Ah, põe a lenha aqui, ó Aí tira essa chapinha daqui, ó Aí ela põe por aqui por cima Ah, entendi É, põe a lenha aqui por cima E põe a lenha aqui pra poder Isso, se ela põe a lenha aqui, a tarde, a noite tá quente aqui em cima aí Rapaz, isso aqui bacana, hein Esquenta bem pra caramba Esquenta muito, né Sim Rapaz, aqui ó, tem aqui uns caldeirão bem antigo também, né Caldeirão aqui é caldeirão de 50 anos, né, não? Esse caldeirão aí já foi muito leite dentro dele, hein É, tempo do seu pai Isso, tempo do meu pai Gente, ó pra vocês verem, gente Isso aqui é pouco lugar que vocês vejam isso aqui, gente Isso aqui é raridade, ó Ó pra vocês verem, ó Eu nem imaginava que eu ia encontrar isso aqui hoje, ó Vire ali conversando com ele, ó E a gente vai descobrindo as coisas, né Olha isso aqui, gente, olha Coisa mais linda Isso aqui é tipo um caldeirãozinho de feijão? É, né Tipo pra esquentar algum feijão, né Aham, sim Esse aqui também é outro bem antigo também, hein Isso é antigo também, é verdade Olha que coisa bacana E aqui um filtro de barro pra tomar uma água Ô dona Maria, a senhora já voltou depois pra Minas Gerais? Não Não voltou mais? Não, só foi passear agora, tá com três anos É Você sabe bem o lugar que ela morou lá? Rapaz, eu já fui lá, hein Eu fui passear com meu irmão lá E... Aí o pessoal lá de Minas levou nós aonde minha mãe morou É Como é que é o nome da cidade mais próxima, que é lá mais grande? Delfim Moreira lá também Delfim Moreira Nós foi lá em Itajubá também É o norte de Minas ou é o sul de Minas? Rapaz, eu não sei lá onde é que... Como que é lá, hein Quantos quilômetros deu daqui lá? Rapaz, de Aparecida lá parece que dá... 60 quilômetros, rapaz, sim 60 quilômetros? Isso De Aparecida do norte lá Eu conheço bem Minas Gerais Eu conheço aquela parte ali de Itajubeira, Salinas Montes Claros Divis da Bahia ali Sempre eu vou lá Até tem vários vídeos lá Até filmei aquele... Aquele senhor que tem o rei da cachaça ali em Minas Gerais Vocês já viram o Barbudão? Não É, eu fui lá na fazenda dele Fizemos um vídeo lá também Gente, ó Ó, pra vocês verem, gente A simplicidade que isso aqui é terra, ó Isso aqui é chão batido que eles falam ou não? Rapaz, isso aqui é chão já... Mais do que batido que... Pra muitos anos tá aí, né? Mas desde quando foi construído aqui Que seu pai ainda era vivo? É assim de chão É assim de chão E vocês não querem mexer não Fazer piso não Não, eu falei pra minha mãe Não adianta, né? Você tá lá fora Você vem aqui dentro Você tem que tirar os rapazes Sim Rapaz, mas eu ganhei disso aqui Viu? Eu ia falar pra você, hein Eu acho que na região aqui Eu não encontrei isso aqui não, viu, dona Maria? Com certeza A senhora está de parabéns Por conservar vocês, né? Conservar aí Essa simplicidade aqui, ó Sim Coisa mais linda, né? Aqui dentro tem um atui Aqui dentro Tem um atui aqui? Vamos lá ver Vamos mostrar aqui Vamos filmar tudo, né? O pessoal tá conhecendo aí Compartilhando com o pessoal aí, né? Isso aqui na hora que a gente chegar É, ir embora daqui O que a gente vai fazer com isso aqui? Isso, é Isso aqui você vai falar Aí, rapaz, o que é isso aqui? Isso aqui é um de abelha? Isso, tirar a mel de abelha Hum Isso aqui, ó Isso aqui Acho nunca mais feito Trocinha desse aqui mais Porque Primeiro era Um tacho desse aqui Era dois Dois tachos por dia Que você fritava, né? Sim Hoje em dia você não faz mais isso, né? Não faz mais isso Esse tacho aí pra fritar o torresmo, né? Sim, torresmo E hoje você vai matar um porco hoje, né? Fazer aquela carne que o pessoal fazia Dentro da gordura, põe na lata, né? Pra guardar, pra ficar mais tempo Isso, isso Você chegou a fazer isso aí também? Isso, fazia A minha mãe fazia Rapaz, do céu Põe a água dentro da lata Chegava na hora do almoço Era só esquentar a carne Era só esquentar a carne Só esquentar Eu lembro que Quando eu morava no sítio também A gente ia lá no meio do dia Procurar lá pegar, né? É gostoso, né? Muito bom Carninha bem molinha, né? Aqui mais um moinho também Olha, gente Que coisa da roça, gente E combina com o canal simplão de tudo, hein? Aqui é onde ela faz um pão Será ou não? É, fazia, né? Fazia, né? Corta tudo parado Corta tudo parado, né? Agora, tipo assim Primeiro tinha bastante criança no sítio, né? Sim A família era grande, né? Agora, por exemplo, mora só ela Não compensa Minha mãe celerou muito pão aí, hein? É, né? Nossa, hoje parou tudo, né? Sim Mas então é o que eu falo com a minha mãe Porque um dia se a gente Sempre a roda entra aqui dentro Eu fico olhando isso aqui É O dia se a gente chegar, né? Embora, né? A gente não sabe o dia da manhã O que você vai fazer com tanto Né? Outra Toda coisa aqui serve? Uma hora serve? Tudo serve, com certeza Se você que entende Que mora na roça, sim Agora, esses jovens de hoje Que vai querer na cidade Isso aqui pra ele Não Isso aqui pra ele Joga fora, né? E pra nós Isso aqui é um ouro É o ouro guardado Que nem tem aquela música Lá do César e Paulinho, né? O saco de ouro, né? Isso aqui é o saco de ouro Pra nós, né, cara? Pra vocês verem, gente Eu mesmo amo isso aqui Isso aqui é um ferro De cortar arroz, né? Ó, ferro de cortar arroz É ferro de cortar arroz? É ferro de cortar arroz, né? Ó, gente Ó Que bacana, gente Casinha bem antiga No estilo bem antigo mesmo, né? Conservando, né? Ó, isso aqui, tá vendo? Ó Isso aqui era muito usado, né, mãe? Peneiro de café Rastelinho Hoje acabou tudo Da manhã, você vendo? Sim, tudo coisa que usava, né? Antigamente, né? Tudo isso aqui, velho E quando você olha Passa um filme na cabeça Não passa? Os caras voltam lá no passado Não passa? Não volta? Tem hora que a gente olha Isso aqui A gente nem acredita O tanto de café É que a gente rastelou, né? Rastelou E se contar com os jovens de hoje em dia A gente nem acredita, né? Não, os jovens de hoje em dia Rapaz, nem pegando um cabo de rastelo Ele não sabe Não sabe Infelizmente, é essa a realidade Essas maquininhas aqui, tá vendo? É tudo uma lembrança dele Maquininha que plantava Hoje o cara não pega isso aí mais Não pega Não pega Hoje é só no maquinário Então Infelizmente, né, rapaz? Tá mudando o cenário, hein? Aqui, as ferramentas aqui também da roça Que foram usadas bastante na roça, né? É o marinho antigo Bacana, hein? Muito bacana Aqui tem mais outra coisa aqui dentro, aqui? Ah, sim E já é mais Esse aqui, ó Se eu falar pra você Que isso aqui não é Mais encheio de café Até no teado Ah, é? Então tinha café aqui, então? Tinha, era tudo café pra cima, hein? Todo loja aqui tinha café Tinha café E hoje já não tem mais nada Eu fui aprender a trabalhar Nem de café, velho Rapaz E essa balança aí? É a balança de que pesava o café? Exatamente Eu acho que é pouca gente Que tem isso aqui no sítio Rapaz, eu vou falar pra você Eu andei por aí Não tô lembrado que eu vi não, hein? Lá em Minas Gerais A gente tem muito carroção, sabe? Aquelas carroções antigas Lá no Rio Grande do Sul, né? Agora isso aqui eu não tô lembrado Não tem visto por aí, não De vez em podia até ter Mas eu não vi, não Mas pesa ainda? Normal ainda? É Esturdeu, pesei milho nela Pesou milho nela Então tá funcionando ainda Muito bacana Isso aqui é os arreios, hein? É um arreio Vou andar com a criação Essa aqui é a casa que ela mora então Sua mãe Isso é É Sim Tem por aí, mano? Não, mas tá só a sala aqui só Ó Aqui É a casa da dona Maria Dona Maria Dona Maria É Mora sozinha aqui Sozinha Eu tenho 23 anos Que minha pai se foi E ela tá sozinha Olha pra vocês, gente Que casa bem cuidadinha, gente Dá nada pra vocês verem que luxo, hein? É Pessoa quando é zelosa É falar pra vocês, né? É outro nível, né? Olha, gente Que capricho, né? Mora sozinha Mas não perdeu o capricho, né? Tem gente que às vezes Entra e pega uma depressão, né? Isso Por ficar sozinha E ela não E ela 23 anos é algum mês, né? É, algum mês Menino 23 anos é uma vida praticamente Uma coisa dela é tudo organizadinho Tudo organizadinho Olha, gente Que bacana Muito bacana mesmo A casa dela Vou mostrar pra vocês Por fora aqui, gente Pra vocês terem uma ideia Pra vocês verem como é que é a casa dela Aqui, ó Ó Ó, Ademir Essa aqui é a sua irmã É, minha irmã Oi, tudo bom? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus Como é que é o seu nome? Fátima Fátima Você mora aqui perto, Fátima? Eu moro lá no País do Gonçalves País do Gonçalves Vem sempre visitar a sua mãe aqui Ah, todo dia eu tô aqui Que bom, hein? Que alegria, hein? Todo dia Tá gostando com a sua mãe Com 75 anos ainda Com essa força, saúde Sim, graças a Deus Pão demais, né? Vai durar muito ainda, né? Vai durar muito Deus quiser Pelo menos até uns 120 anos, né? Opa Deus também Ela tá dando alegria pra nós, né? Opa É muito É muito não Você vai conhecer os netos, né? Os bisnetos já tem bisnetos? Já tem 10 10 bisnetos? 10 bisnetos Eita, mora tudo aqui também Tem quatro em Sarandi Quatro em Sarandi É Gente, mostrando pra vocês Tá conhecendo aqui hoje O sítio da Dona Maria Aqui tá a filha dela Que mora aqui no bairro dos Gonçalves, né? É Perto, hein? Um dia eu passei lá Filmei um pedacinho lá da... Vocês criam gado também lá, né? É Mas é gado A senhora vai trabalhar, Dona Maria? Eu vou sentar ela aqui Olha, Dona Maria Quantos anos a senhora tem? A senhora falou pra mim naquela hora? Eu tenho 75 75 anos Isso E tá nessa formosura toda aí, né? É, graças a Deus Aí, ó A Deus tá dando... Bonita, forte, né? Com saúde Graças a Deus, né? Graças a Deus É verdade É Olha que batalha, gente Se tem bem cuidado A senhora que cuida das plantas aqui? Sim É uma terapia pra mente, né? É, com certeza Por isso que eu falo A pessoa fica de idade Tá na cidade Tem aquele quadradinho pequeno Não tem nada pra fazer, né? Aqui a senhora pode cuidar de uma flor Pode... Olha, gente A casa dela pra vocês verem Como é que é Bem cuidadinho, ó E ela não para, né? Levanta a seda aqui Vai pra horta Pega a enxada Vai carpe-mata Dentro do quintal Não para Não para, não Isso aí que mantém a mente dela, né? Não para Mente, a saúde, né? É É Eu cheguei aqui, gente Eu tava lá na casa do Fidel Lá pra frente, ó Tava lá Andando, né? Pra vocês vejam Vamos tomar um pouquinho Pra vocês terem uma noção Como que é bonita Aqui, ó Onde ela mora Aqui, ó Que coisa mais linda Olha Linda demais, né, gente? Mas beleza, pessoal? Vamos mostrar Fazer mais um vídeo Pra vocês Estarem olhando aqui No canal Sim, por onde tudo Esse aqui é o vídeo Que nós mostramos aqui A parte da casa Da dona Maria aqui Ela mora sozinha aqui E o Fidel Ela mora lá na frente, lá, ó Beleza? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe a todos Alguém veio me pedir Uma canção sem coração Os versos sem emoção Que agora amores Que falasse só bobagem E tivesse na mensagem Qualquer coisa que não presta Sem começo e sem fim Sem nenhum tema vazio Feito uma curva de rio Onde engosco o lixo Que eu falasse da mulher Como uma coisa qualquer Como se trata um bicho Pra que o pedido fechasse Pediu que eu não falasse Coisas assim que não rola Que eu escondesse a verdade Que não nasci na cidade E sou louco por viola Meu amigo Meu amigo sinto muito Mas não aceito o pedido Sou cada verso que escrevo Não vou me escrever mentindo Jamais vou negar quem sou Muito menos de onde vim Pouco me importa agora O que vai pensar de mim Que bom que nasci na roça Gosto de viola sim Achei melhor esquecer Isso eu não aprendi No lugar de onde vim Sertanejo é diferente Versos puros sem vaidade Violeiro é de verdade E a viola não mente A canção é por prazer Não é pra envergonhar Todos podem escutar É arte de conteúdo A letra se desenrola Diferente das de agora Que vão repetindo tudo Lá ninguém acha propício Ficar divulgando vício Só pra ficar nas paradas E fazendo pouco a pouco O ruim fica no topo E o que é bom não valer nada Meu amigo sinto muito Mas não aceito o pedido Sou cada verso que escrevo Não vou escrever mentir Jamais vou negar quem sou Muito menos de onde vim Pouco me importa agora O que vai pensar de mim Que bom que nasci na roça Gosto de viola sim Tchau 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 Tchau